A reação positiva dos mercados europeus à mudança de liderança política em Itália. Paris e Frankfurt registavam ganhos de 0,64% e 0,66%. A Bolsa de Milão subia 1,64% na abertura. Os mercados reagem como esperada à mudança de liderança no governo italiano. O presidente Giorgio Napolitano nunca escondeu o desejo de designar Mário Monte e novo chefe do governo neste domingo para tentar acalmar os mercados neste início de semana. O respeitado economista e ex-comissário europeu foi encarregado de formar governo pelo presidente da República de Itália ao final de um longo dia de consultas para assegurar um consenso e uma maioria parlamentar ao novo executivo liderado por Monte. Berlusconi, que nos últimos 10 anos passou 8 no cargo de primeiro-ministro, viu-se forçado a abandonar o executivo, mas mantém o cargo de deputado que lhe confere imunidade face aos vários processos que enfrenta na Justiça. A sua admissão foi efusivamente celebrada pela noite dentro no exterior do Palácio Presidencial.